Será que o grau de instrução do candidato pesa para o eleitor na hora do voto? A resposta desta pergunta vamos conhecer agora. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o perfil dos candidatos que estão disputando as eleições municipais em todo o país. E o RDTV vai mostrar para você, internauta, o grau de escolaridade daqueles que disputam o cargo de vereador e prefeito nos três maiores colégios eleitorais do Estado. Confira na reportagem de Dalila Rodrigues e Júlio Cruz. No Brasil, são 15.300 candidatos a prefeitos que disputam as eleições municipais deste ano. Destes, 7.476 possuem nível superior completo. Em um país democrático, onde a população pode participar, opinar e ter responsabilidade sobre a vida política do país, é necessário que o eleitor conheça o perfil dos candidatos antes da decisão nas urnas. E será que eles procuram avaliar a ficha dos futuros administradores antes do voto? Hoje o Brasil nosso está acabado por causa disso. Se todo eleitor olhasse a situação do candidato, nós não estaríamos como nós estamos. Porque eles não estão sabendo eleger pessoas que têm interesse pelo Estado, pelo país, pela capital. O candidato, no mínimo, ele tem que ter o mínimo de informação possível, pelo menos no terceiro lugar completo. Em Mato Grosso, são 9.479 candidatos a vereador, 3.247 com ensino médio completo, o que representa pouco mais de 34%. E apenas 20% deles concluíram o nível superior. Aparece na lista até nove concorrentes analfabetos, o que não é permitido por lei. O grau de escolaridade melhora quando entramos na disputa pelas prefeituras do Estado. Dos 369 nomes, mais de 38% possuem nível superior. Aqui na capital, dos 528 candidatos a vereador, um é analfabeto, seis só sabem ler e escrever, 24 possuem o ensino fundamental incompleto, 164 o ensino médio e 225 o ensino superior. Do outro lado da ponte, na cidade industrial, os números mudam. Dos 360 candidatos ao legislativo municipal, 7 só sabem ler e escrever, 126 concluíram o ensino médio e 116 possuem alguma formação. Dos 5 candidatos do executivo municipal, 3 têm nível superior. No terceiro maior colégio eleitoral de Mato Grosso, dos 293 concorrentes ao legislativo, 2 leem e escrevem, 102 concluíram o ensino médio completo e 32% têm formação. Já no executivo, dos 3 candidatos, 2 possuem formação. Mas o curioso é que todos os vices têm superior completo. Todos esses dados são importantes para o conhecimento do eleitor no dia da votação. Para o presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Mato Grosso, a população paga o preço por não saber escolher o gestor. A população tem que olhar a ética desse candidato, a forma como ele desenvolve a sua propaganda eleitoral. Muitas vezes ele vai e oferece o mundo e o fundo e depois há uma decepção na sociedade. Então ele tem que olhar a ética, a moral, a forma como esse cidadão se comporta perante a sociedade. Eu acho que deveria ser colocada principalmente a biografia desse candidato, mesmo que ela seja pequena, para as pessoas saberem quem é, para que não seja qualquer um que vá à Câmara e depois não sabe nada do funcionamento. Legenda Adriana Zanotto